Midex Pro Abençoar o M, é meu ponto Abençoar o M Mestebe, você tá pedido de level junto com o meu bebê pra neve De que eu não na vivi mesmo montar e ninguém que eu não pegue pra leve M, senti lá pele com a aboe que dá-me com o bimba balin E algo de fonte mas sabe viver com sempre da montanha série Minha primeiro, minha segundo Minha número, minha segundo Mami, já vou Minha primeiro, minha segundo Minha três, minha quatro, minha cinco, minha seis Vem aqui pra boca e número dez Número, minha segundo Minha três, minha quatro, minha cinco, minha seis Vem aqui pra boca e número dez Diz, já fala, o ex-conversa, baby, cá, os diz na Baby, cá, os diz na Diz, já conta, o ex-conversa, os na, vou ouvir o linda Ah, 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 juro, o cara brinca O gosto é tudo, conversas que tá falando, vai, já tá mais, já pra sério Parlando de Deus, minha pai, quando a ninguém ganha, me tinha medo Sobe o mar, vou pano, vou passar na minha frente e dá para o pacorero A fala na chu, não cai, só cola, não perde sentido Eu disse, não canto, vou sentir o capara, né, yang, yang, tipo um gajo Com o charanho, cê vê, minha rei, minha narra, e minha tem Mude, dia fia do mesmo, nunca tem Inca tem Inca tem Inca tem Inca tem Inca tem Minha primeira Minha segunda Minha número Minha segunda Minha primeiro Minha segunda Minha tris Minha quatro Minha cinco Minha seis Vem aqui pra vouqui Numero minutes Número Minha segundo Minha tris Minha quatro Minha cinco Minha seis Venho aqui pra vouqui Número dez N3, N4, N5, N6, Vendor de favor que número 10 N3, N4, N5, N6, Vendor de favor que número 10 Sucesso